Asatoma Asat Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrit Yorma Mritan Gamaya Namaste Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora pessoal Chegamos a nossa Jyotsha Namaste 53 Yes! Chegando a Kumbarashi Aquário Sou Thiago Namaste Se você está chegando na nossa playlist de Jyotsha Namaste agora Eu te sugiro voltar uns 50 vídeos para trás Para não ficar boiando muito, tá bom pessoal? Se você já está acompanhando até aqui Vamos para o nosso penúltimo Rashi Signo Aquário Governado por Saturno Shani Na perspectiva sideral O Sol está entre 13 de Fevereiro e 14 de Março Via de Regra Nesse campo celeste Ele tem o número 11 Por isso é caracterizado como masculino Mas como eu falei no anterior Do Macara Parece que o Kumba Ele é relativamente mais feminino do que o Macara Então, teoricamente O Capricórnio é para ser masculino Feminino E o Aquário é masculino Mas na prática A característica fica muito mais parecida Do Capricórnio Macaracogilo ser masculino E o Aquário ser feminino Eu ainda não consigo exatamente Como eu disse antes entender porquê Mas isso me parece ser bem nítido Então, na classificação Digamos Gros Padrão Tudo que ainda é masculino Ele é estira Ele é estático E ele também faz parte do elemento Vento Vaio Que chega, digamos assim Quase como uma contradição de termos Que é um vento parado E aí a gente vai ver mais ou menos O que isso significa O símbolo dele É Kumba Prefiro a tradição de um vaso enorme Do que de um aquário Porque o aquário Tem muita ideia de água E O mais importante do Desse vaso enorme É o espaço enorme Que tem dentro dele Infinito assim Muito grande Tá O maior espaço que pode haver Então De uma maneira muito simples O Kumbarashi Ele está Imaginando novos caminhos Então você pode anotar aí É Essa é uma característica fundamental Que todo O campo do Kumba Vai ter As natcheadas Que a gente vai falar depois Etc E tal E A gente vai falar em Saturadas e tamas e tal Mas vamos Começar pela parte mais física Principalmente para as pessoas Que tenham ascendente Em aquário Ou quando O regente do ascendente Estão seguindo de aquário Isso também tem que se verificar bastante Um aspecto É a pele clara São pessoas No geral De constituição Mascafavata Cabeça oval Os dentes Tendem a ser um pouco irregulares É uma beleza pálida É uma beleza pálida Meio de guiexa Assim De uma coisa que não está Exatamente É Muito Cheia de luz Na verdade Não tem muita luz É como se fosse um Canyon Né? Que é um negócio assim Com muita terra e muito vento Essa é a ideia De alguma forma Esse lugar aqui A circulação A circulação É fraca Muitas vezes as pessoas Têm problemas de circulação Principalmente Na parte das pernas Governa A panturrilha A canela O tornozelo O tornozelo Já é uma área de Digamos assim Transição com peixes Mas essa região Mais ou menos Entre o Joelho E o tornozelo E também A questão Do retorno Da circulação É muito comum Se o O Saturno Ou tem o Astroflito lá Em aquário Etc Tem problemas nesse nível Circulatório Linfático Principalmente Como o Saturno tem uma relação Com o osso Muito forte O Anterior O Capricórnio Está mais relacionado A parte densa Do osso Mais a parte sutil Do osso Mais a parte com função De comunicação De vento do osso Que é mais a parte Da medula Então Em Capricórnio É mais a parte Esquelética Muscular Que dá problema Atrose Etc E tal Aqui é mais Uma questão Mais próxima A medula Mais a parte Mole A parte mais Nervosa Do osso E também Envolve muito Esse aspecto De coordenação Então as pessoas São No geral Bastante longas E bastante Altas Mas não exatamente Corpulentas São uma coisa assim Onde o vento Parece que governa A pessoa De uma forma Munecando o vô Estou É um bom exemplo São pessoas São pessoas que têm um cabelo Assim Leve E grande São pessoas que parecem Que correlacionadas Muito a um vento Mas são altas Assim Na geral Não são muito pequenas Por conta desse Fato de ser um vento Com estabilidade Um vento que não é muito Errático demais Então esse vento estável É como se fosse aquele vento Do nordeste Que fica soprando o tempo todo E ele dá essa sensação De ser constante Estira também É constante É ao contrário De ir agitado Não estável Ele não precisa necessariamente Ser parado Porque não dá para ser Um vento parado Então não tem que ser Um negócio assim Que não vai muito rápido Nem muito devagar Mas ele fica Nem aqueles ventiladores de teto Ele não faz nada além disso Fica Essa é mais ou menos a ideia Do As tira, vai Um viado constante, regular Bom, então Imagine All the people Living In life and peace You You must say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday You'll join us And the world Will live as one Então assim O Lema máximo Digamos assim Contemporâneo Do Nossa Que é até Do Do aquário É o imagine Do John Lennon Pega um monte de coisas Importantes Do aquário Que é O aspecto imaginativo Um novo caminho Uma nova possibilidade De organização Mais social Não é uma coisa tão pessoal O vento de gêmeos É o vento relacionado A conhecer o mundo Conhecer a matéria O vento de Libra É de conhecer as pessoas De conhecer a sociedade De uma maneira mais no mercado Mais pragmática E o vento de aquário É conhecer as ideias cósmicas Conhecer organizações mais amplas A integração com o cosmos A espiritualidade Então nesse formato mais sátil A imaginação O humanismo É uma característica muito importante O idealismo Amor universal A cooperação E reformismo Sem arrebentar É a galera de Wade Assim Vamos amar a todos Vamos fazer roda de círculo Vamos cantar juntos Vamos se sentir integrados O avatar Etc E tal Gaia Todos esses movimentos Ambientalistas Etc Podem estar Num aquário sátil Mas também podem estar Num aquário rajás O importante é notar Que Independente do Sátil Arálico Que foi aparecer O aspecto do grupo Da conexão Da interação E dos ideais Vão ser palavras Que vão estar presentes Em todos eles Aqui no No estado mais rajás Esse grupo Vai estar voltado A atingir mais objetivos É Próprios Com interesses Mais particulares Como por exemplo Uma nação Um time de futebol É Uma Mega corporação Mas aquário Tem que ser tudo Muito grande Não pode ser assim Tipo Uma Empresa Importante Dentro de um país Tem que ser aquelas Transnacionais Imensas Um negócio assim Aqueles Cluster Iam dar Um negócio muito grande Tá No estado rajás A ideia De imaginar Uma sociedade Melhor Se transforma Num utopismo Exagerado E isso Muitas vezes Vai abrir Espaço Para iniciativas Revolucionárias Conquistatórias E não só Revolucionárias Internas Teoricamente Aquário Já digamos assim Transcendeu Ou se desapegou Bastante De um nível Material Mais denso Mas isso Não quer dizer Que no estado Najás Isso não Pode aparecer Ainda que Sagittário Capricórnio Aquário IPXX Estejam No terço Espiritualista Do Zodíaco Isso não Quer dizer Que eles não Possam apresentar Versões Najás Que eles Tamás Então Aqui a liberdade É uma coisa Que vale ser a pena Num estado Najás Lutar Para explodir O que precisar Para não ter Que ficar Nada No meio Do caminho Anarquismo Uma independência Exagerada Aqui no estado Do sátil Ele ainda Reconhece A necessidade Da autonomia Mas percebe Que não há Uma independência Absoluta Aqui O movimento De independência É muito mais forte E também Está muito relacionado A dinâmica Da eletricidade Da comunicação Do rádio De tudo Que envolve Uma tecnologia Onde o ambiente Mais sutil Se manifesta Através de eletricidade Também De alguma forma Das cientistas malucos Ou fora do convencional Que é uma palavra Melhor preço Então Thomas Edison Nikola Tesla Por exemplo Santos Dumont Não tem tanto a ver Com aquário Porque é uma coisa Mais densa Mecântica E tal Mas é essa galera Que mexe muito Com eletricidade Magnetismo Esse tipo de coisa Está dentro Do ambiente de aquário O aquário Também de alguma forma Está relacionado Com o raro A gente ainda não está Conversando tanto Sobre o raro Aqui Mas uma hora A gente chega lá Numa ambientação Mais tamásica A necessidade do grupo Faz com que a pessoa Não tenha Nenhuma necessidade De manter um caráter De manter uma forma Ela se conforma Com as necessidades Que eu botei aqui Maria vai com as outras As expectativas E as projeções Se tornam Extremamente realistas Principalmente escapistas É um desiludido Com a vida O muro de Berlim Acabou O comunismo Acabou Não adianta mais nada Cuba não importa mais nada Só pegando uma coisa Sem história Como o PT Poderia ser Recentemente Essa grande desilusão Com o ideal maior A perda Dessa Vivência De um ideal maior Se tornam muito propensos A serem massas de manobra Principalmente quando tem Astros geracionais Tipo Um urano Um netuno E etc E tal Fazendo com que O botão que tenha Assim Grandes massas Sendo levadas Por um ideal E por exemplo Ao nazismo E etc E tal Se tornam muito melancólicos E principalmente Tem a sensação De eu não pertenço A esse lugar Eu sou um alienígena Eu não sei O que eu estou fazendo aqui Como é que eu vim parar aqui Como é que eu faço Para fugir daqui Tem muito Essa mania De eventualmente Ser perseguido Por coisas Que ainda existem Materialmente Mas não existem Nesse mundo Como por exemplo A Ufologia Não que a ufologia Necessariamente Tem que ser tamásico Mas é uma ufologia Do tipo Ai eu tenho que Estou com medo De ser Abduzido E etc E tal É uma ufologia Mais tamásico Numa Estado mais sático Essa ufologia Se dá no nível De deidades De estruturas energéticas Mais amplas E num estado Mais rajado Se dá na forma De barganha Entre que essas Entidades estão ali Para a gente Negociar com elas E elas darem Coisas a gente E um certo sentido A gente vender A nossa alma No meio do caminho São digamos assim Um pacto Com entidades sutis Em busca de poder Que é o aspecto Fundamental Do Rádios Então agora A gente vai passar A pegar o finalzinho Da nakshata Que a gente já viu De danista Ver as outras Que a gente ainda não viu E tipificar isso De uma maneira Mais específica Os pedaços Dentro do signo De aquário Regido por Marte Rahu E Júpiter E procurar Ver como é que se dá Essa integração Antes da gente Fazer a revisão Com os gravas Mas Só para Fechar isso O aspecto Do novo Ele aqui Não é exatamente Muito buscando Ser um moderno No sentido artístico Como em Libra E nem no sentido Tão científico Quanto em Gênios Ele é um novo Mas no aspecto De postura Visão Diante da vida É uma coisa De uma escala Maior Menos materialista Ok pessoal Então Vamos lá Para o nosso Ah Ele também governa Esse signo A parte Os cones E os bastonetes Da visão Se eu não sabia Descobri há pouco tempo Então vamos lá Vamos para o nosso Próximo vídeo Namastê Segura aí Que no set de hoje Ainda tem mais uns três Pela frente Vamos lá Prepare-se para o incrível Mundo do Diotes Envie e-mail E vamos nessa Namastê Tchau 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 Tchau